Música Chegou! 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 Parceca minha vida, meu grande amor E dale dale! Dale, dale meu Corinthians Esse é minha vida, meu grande amor E dale dale! Dale dale, oh! Dale, dale, oh! Dale o meu Corinthians See a minha vida, meu grande amor E dale dale! Dale dale, oh! DALER, 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 MEU CORRITO, SE É MIHA VIDA, O MEU GRANDE AMOR Dale! 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 Dale, meu folio Que eu sou seu minha vida O meu grande amor Dale! Dale! O baralho! Está de poder neste gol! Dá-lhe, dá-lhe, Coingão! Dá-lhe, dá-lhe, Coingão! Seremos campeões! Dá-lhe, dá-lhe, Coingão! Dá-lhe, dá-lhe, Coingão! Sá民ânia, devemos Câncer Um desigнаção Seja Marseilla, se expressa pelo sarafá, salve o santo, guerreiro E meu verão atrasou o sol para皆さん de mont persecuted Salama, salama, só lhe veins Prima beata que o salara Liberdade, liberdade cárhouse Tu amada времена o s social Sama, cunha, va Girl aitar para a candidura Olá marca, frala Olá metal, boa Vamos Coríntias, essa noite teremos que ganhar 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 Chimau! 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 Chimau!